Acaba de ser lançado o livro Spirituality and Mental Health Across Cultures, ou seja, espiritualidade e saúde mental através das culturas, que é publicado pela Oxford University Press. Este livro busca dar um panorama geral do que se sabe sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde mental e o mais importante, como traduzir este aspecto, este conhecimento para a prática clínica, para a psicoterapia, para a conduta nossa frente aos pacientes, assim como para medidas em termos de saúde pública. Os capítulos foram escritos pelos maiores pesquisadores e clínicos no mundo nessa área. Por exemplo, Harold Koenig, Ken Pargman, Robert Kloninger, são ao todo 38 pesquisadores e clínicos de 11 países, dando um grande panorama, inclusive há capítulos sobre os principais grupos religiosos e espirituais do mundo, islamismo, budismo, hinduísmo, cristianismo, etc., ateus, como abordar estes aspectos destes grupos na nossa prática clínica. Este livro está disponível em todas as plataformas, na Amazon ou no próprio site da Oxford, inclusive está disponível para acesso gratuito, tanto na Amazon quanto no site da Oxford, alguns capítulos, entre eles o primeiro capítulo, em que nós damos um panorama geral do que se sabe sobre o tema da espiritualidade e saúde mental, quais são as resistências para abordar este tema, por que devemos abordar este tema, e inclusive também nós discutimos com certo detalhe os conceitos de espiritualidade e religião e propomos um conceito nessa área, baseado em uma ampla revisão da literatura. Este livro foi editado por mim, pelo colega Bruno Mosqueiro, e também pelo Dini Chibugra, ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Mais detalhes sobre o livro e também para o link de acesso estão na descrição deste vídeo. e também pelo Dini Chibugra, ex-presidente da Associação Mundial.